Estevão Cruz Pezão Tinho próprio Ana Não sei pra onde vou Sem seu beijo Beime aonde estou Não me diga Tudo isso passou Baby Baby aonde estou Baby Baby aonde estou Ei, sou Muito longe de você Ei, vou Correndo atrás de você Seu beijo Tá difícil de esquecer Seu corpo é o meu prazer Meu show Eu dedico a você Meu flow Inspirado em você Hello Eu tô falando com você E com você minha baby Eu faço até chover Levo isso a sério Já sei o seu fome Baby, tô sem tempo atendo o telefone Quero te encontrar baby Eu sou seu homem Como você já sabe Eu sei o seu nome Sabe que um segundo eu posso te mostrar Antes que meu mundo venha desabar E do meu inferno venha me salvar Meu anjo Meu anjo é você Meu anjo Meu anjo Meu anjo é você Meu anjo Meu anjo é você Meu, meu, meu anjo Meu anjo é você Oh, por favor, atenda o celular Eu vou correr na praia te buscar Eu tô, tô louco pra te reencontrar Eu sou tudo aquilo que pode sonhar Eu sou, eu tô, eu vou Não fale que não pode mais amar Se quer amor eterno eu posso mudar Pare quantas vezes que eu vi atrás Hey, ouça minha fó, baby, aumenta mais Um, dois, vai aumentar o show 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 Um, dois, vai aumentar o show